Minas e meninas, tudo bem, meus amores? Hoje tô aqui, tô muito feliz por a gente ter conseguido 6 mil inscritos. Devo muito a vocês, agradeço de coração a cada um e peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, que a gente consiga aumentar ainda mais esses inscritos, né? Tô muito feliz, gente, muito obrigada mesmo, de coração. Hoje a gente vai fazer uma deliciosa panqueca de carne, muito fácil, gostosa, pra um almocinho rápido que a gente tem que fazer, muito saborosa. Bora lá aprender a fazer a nossa maravilhosa panqueca? Bora ver os ingredientes? Para a massa da panqueca, vamos usar 3 xícaras de leite, 3 ovos, 2 xícaras de trigo, 1 colher de margarina e 1 colher de sal rasa. Esse óleo eu vou usar pra dar uma untadinha na minha frigideira, porque ela não é muito boa, ela dá uma grudadinha. A de vocês, se não grudar, não precisa, tá? Pro recheio, a gente vai usar aqui, olha, meninas, eu já refoguei pra poder o vídeo não ficar longo, olha, com bacon, eu refoguei a carne moída, normal, igual a gente faz sempre. Refoguei com alho, cebola, uns pedacinhos de bacon, um tomate, refoguei bem a carne, e por último eu coloquei um cheiro verde, só isso. Pro molho, eu bati meia dúzia de tomate, bati ele, e refoguei com uma colherzinha de colorau, pra ficar vermelho, e alho e cebola, e deixei apurar. Ferveu bastante, coloquei um pouco de água também na hora de bater eles, e depois ele ficou aqui fervendo, tá? É só isso, mas vocês podem usar o molho da sua preferência. O molho que vocês tiverem em casa e quiserem usar. Vamos levar tudo isso pro liquidificador. Vou colocar no liquidificador o leite, né? Que são três xícaras, os três ovos, a colher de margarina, o sal, e as duas xícaras de trigo. Tudo no liquidificador. Aí vamos bater, até ficar bem misturadinho. Pronto, meus amores, massa batida. Bora lá começar a fritar a nossa massa. A frigideira aqui tá no fogo, ela tá um pouco riscada, cês tá vendo? Por isso que eu tenho que passar um pouquinho de óleo, mas é só um pouquinho assim, só pra dar uma untadinha, tá? Aí eu pego um pouquinho da massa, eu gosto de pôr bem pouquinho e rodar assim, ó. Meninas, eu tô rodando a frigideira, viu? Não é vocês que estão zonza, não, ó. Tá bom, meus amores? Olha, agora a gente tem que deixar ela dourar as beiradinhas. Quando ela dourar essas beiradinhas, é que elas já estão boas pra virar. Enquanto elas não soltarem, não tá boa. Ó, tá soltando, tá vendo aqui? Deixa eu vou aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Quando soltar essas beiradinhas de todos os lados, elas estão boas pra virar. Com uma mão só é difícil, mas bora lá. Eee, não grudou, deu certo. Olha. Tá vendo, meus amores, como é fácil? Agora é só deixar ela fritar desse lado e fazer outra. Vou pôr, vou pondo tudo em um prato aqui, tá? Olha, acho que não vai precisar nem untar mais, porque já tava... Tá vendo? Vamos pôr tudo aqui no prato, pra depois a gente, de uma vez, enrolar tudo de uma vez, ó. Mais um pouquinho de massa. Menina, se vocês gostarem dela fininha, coloquem pouca massa. Agora, se vocês quiserem ela grossa, aí coloquem mais massa, tá? Vamos esperar essa daqui, pra mim virar pra vocês verem, e depois eu vou fazendo, pra não ficar longo o vídeo, tá bom, meninas? Mas já deu pra vocês terem uma noção, né? Rapidinho, fácil, gostosa. Essa massa é leve, fica fininha. Se souberem a... A colocar pouco, meninas. Colocar muita massa, fica aquela panquecas maçuda, ó. Bora lá virar ela, ó. Tá vendo como fica boa? Até pra virar com uma mão só, ó. Ó, não gruda, tá vendo? E essa frigideira minha não é muito boa. Se vocês tiverem uma frigideira boa, não precisa untar. Tá? Ó, a minha eu untei, agora eu vou tentar não untar mais pra ver, ó. Meninas, vou colocar todas aqui, e volto pra gente rechear, pra o vídeo não ficar longo, tá? Meninas, dei um jeitinho aqui, pra dar pra vocês verem o enrolar. Escorei o celular ali, aí vamos ver se dá certo. Olha, vou pegar cada panqueca, meninas, deu vinte e duas panqueca. Finíssima, olha. As minhas são finas. Se vocês fizerem mais grossa, vai dar menos. Se vocês fizerem mais fina que eu, vai dar mais, tá? Deu vinte e duas. A carne só foi refogadinha, como eu falei pra vocês, com bacon, alho, cebola, tomate, cheiro verde. Olha como que tá gostosa a nossa carne moída, olha. Vou colocar, assim, umas duas colheres, pra ela não derrubar. Eu dobro assim, meninas. Eu dobro esse canto, e esse canto. Faço tipo um papelzinho de presente, ó. E enrolo. Tá dando pra ver? Aí ela fica enrolada aqui, e enrolada aqui, pra não derramar, derrubar. E vou colocando no refratário. Fazer outra pra vocês verem, tá? Essa daqui, eu dei um furinho nela, mas não tem importância. Olha. Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar. Duas colheres do recheio, eu coloco, ó. Aí eu dobro essa pontinha pra dentro, e essa pra dentro. E rodo a panqueca, tipo rocambolinho, ó. Ó que bonitinha que fica. A hora que vai pegar da travessa, meninas, não derruba. Porque ela tá envelopada aqui, e aqui. Olha aqui que bonitinhas. Tá vendo? Muito bonitinhas, né? Mais uma. Olha. Ó. Vocês põem... Pode fazer de frango catupiry, pode fazer de queijo, de presunto, o recheio é a gosto. Olha. Desse lado, esse lado, e dobro como se fosse um presentinho, como eu disse pra vocês. Entendeu? Deu pra entender, né, meninas? Olha. Fechadinho aqui, e fechadinho aqui. Não vai derrubar. Vou fazer isso com todas, e volto novamente, pra mostrar pra vocês, o ponto do molho, tá? O molho é da preferência de vocês, como eu disse. Pode ser molho pronto, pode ser caseiro, pode ser o molho que vocês gostarem, tiverem, olha. Tá bom? Não tem perigo de a hora que for pegar do refratário, menina, sair derramando a carne moída, né? Assim ela fica segura dentro da panqueca, tá? Ó. Fazer mais uma. Acho que deu pra todo mundo entender, pegar direitinho aí também, né? Olha assim que legal. Vou fazer com todas aqui, e já volto. Fiz a primeira camada, aqui dentro do refratário, tá vendo? Agora, eu faço assim, eu coloco um pouco do molho, ó, em cima delas, tá? Ó. E ponho outra camada de panqueca, tá? Queijo ralado opcional, vocês põem se gostarem, tá? Ó, a primeira camada tá pronta. Agora, eu faço outra camadinha de panqueca. Vou pôr de uma em cima da outra, meninas, pra ficar facinho. Pra pegar e pra bem, pra caber tudo no refratário, pra não tá colocando em dois, três refratários, né? Então, coloca assim. Meninas, se quiserem pôr queijo, aqui em cima, pedacinho de mussarela pra ficar carne com queijo, carne com catupiry, tá? Um monte de opção gostosa aí que vocês podem fazer. A minha eu vou fazer só de carne, mas pode fazer o recheio que vocês quiserem. Vou fazer outra camada aqui em cima agora, pra poder colocar o mais molho. Terminei todas, fiz outra camada, e vou colocar o nosso molho. olha aqui, que delícia. Meninas, eu tô colocando o molho quente aqui, tá? Na hora de ir pra mesa, a gente coloca um pouquinho no forno pra aquecer o molho. Ou no microondas, onde vocês acharem melhor pra cada uma, né? Eu gosto de pôr assim um pouquinho no forno, mas pode colocar no microondas também. Olha, coloquei bastante molhinho, deixa eu pôr assim, pra poder descer o molho, olha, bastante molho, uma delícia. Tá vendo, meninas? Agora, pra finalizar, vamos colocar um pouquinho de queijo ralado. A hora que for no forno, pra esquentar, ela fica bem gostosinha. Uma delícia, rápido e fácil pra fazer. Olha aqui, meninas, que coisa linda! Espero que vocês tenham gostado, entra lá no meu canal, se inscreva, tá bom? Aciona o sininho pra toda quarta e sexta, menina. Vou mudar os dias, sempre eu tô colocando 100 dias certos, né? Agora, eu vou colocar o vídeo no canal toda quarta e toda sexta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, compartilha com os amigos, com a família, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, meninas, beijos, tchau!